O ano vai ser 2080 e a gente não vai ter conseguido 65% de diligente. Cara, como é difícil essa parada, hein? Quem mais tá tentando e tá tendo essa dificuldade? Talvez a galera que começou desde o início aí, o seu modo carreira de jogador, já pensando em deixar só diligente, eu acho que conseguiu chegar mais rápido ou vai conseguir mais rápido. Eu tava meio que focando no rebelde, depois eu resolvi mudar no meio do caminho pra diligente e olha, só dor de cabeça. Então se você for começar agora o modo carreira de jogador, já pensa bem qual você vai querer aí levar até os 65%, porque vai ajudar muito se você pegar isso desde o início. Bom, rapaz, eu sei que o episódio passado foi uma doideira. O City performou muito mal, jogou mal demais, né? A gente teve nossas primeiras derrotas na Premier League, então a gente tem duas derrotas no momento, 25 pontos atrás do Arsenal, que é o líder. E agora a gente já tem o Overhampton aqui de cara, já vamos começar treinando. E vamos pra cima, que é dia de jogo, já deixa o likezão aí pra apoiar a série e o canal também, olha só. Tem bastante jogadores cansados, né? A gente tá tendo um calendário bem apertado esse mês, então tá embaçado. Caraca, só foi eu falar em diligente, a gente subiu pra 53% e aí o alma do time caiu 1%. Olha isso, mano. Com isso eu não posso usar Veloz, então eu tenho que tirar o Veloz. E vamos botar qual agora? Vou botar aqui um Acrobata, só pra ver qual é que é. Faz voleios com mais precisões e tem acesso a animações de voleio acrobático. Então vamos ver, né? Quem sabe uns golaços aí pra dar uma graça também. Os caras vão vindo aí com uma liberdade impressionante. A gente bateu, já o Bono salvando. Boninho já fazendo uma boa defesa pra gente. Olha o Haaland, mandou muito. Mandou muito o Haaland agora, hein? Olha o Haaland, soltou bem a bola também pra ele. O camisa dele vai chegando. Serviu o Elmas, faz o gol! Gol, gol, pra começar bem, hein? Com a perna direita, Elmas faz 1x0. E o Haaland, que eu tenho pegado muito do pé, hein? Jogadaça dele, tá? Ele acreditou, ele roubou a bola, ele levou, tocou bem. E aí a gente deu um passe ali lindo pro Elmas. Cara, cara, não tem como errar, né, filho? Se errar ali, esquece. Olha os caras vão chegando. Tem que fechar aí, pô. Tem que fechar aí. Mano, olha o Gullich olhando, velho. Por que ele não dá um apoiozinho ali, né? Não só ele, né? O volante. Vai, Bono, pega aí que é tua. Boa. Marcação vem em cima aqui da gente. Vamos voltar, vamos voltar porque tá complicado. Boa bola, o Ben Dias. Escapamos aqui no domínio bem. Ah, o passe ali era procurando o Elmas. Tava correndo na ponta sozinho, mano. Se acerta, deixa ele na cara do gol. Olha o chute, Bono. Não escantei, vou tentar tirar daqui. Tiramos, mas ficou certinho pro jogador deles. Quem sabe a gente consegue uma arrancada. A gente perdeu o Veloz. Mas é um jogador muito rápido ainda. Se manda, bota na frente. Arrancada poderosa. Tem a chance, bateu firme. Pauladegol. Ele faz e vai pra torcida. Uma comemoração à lá, Belleran, né? O Belleran chegou ali, né? Se bem que o Belleran abre bem o bração mesmo, né? A gente meio que fez assim. Arrancada poderosa. E a finalização. Que pancada pra não ter chance mesmo, né? Pra estufar a rede. E botar o City numa situação confortável. Vai, 2x0. Se o time não fizer uma grande besteira, a vitória tá encaminhada. Belleran roubou bem a bola. Ah, mano, olha o passe. Era lá na frente pra gente sair na cara do gol. Viajou agora o Elmas ali. De novo a gente vai na arrancada aqui, hein? Eles estão nesse espaço aqui. A gente vai judiando. Tem a chance. Lá vai, lá vai. Pra fazer mais um. Ele guarda. É o terceiro do City. Pede até desculpa. Calma aí, rapaziada. 3x0, hein? O City volta a ter uma boa atuação depois de... Jogos pífios. Mas a marcação deles é do lateral, né? O lateral tá dando um espaço logo pro jogador mais perigoso do City. Olha isso, mano. Vamos tomar o gol? Cara. Infelizmente, o IFC voltou a ser o que era o FIFA, né? Lances que tu vê acontecendo e tu já sabe que vai tomar gol, cara. Não tava assim. No início, não tava assim do jogo, né? Eles foram atualizando, atualizando. A pressão no campo de ataque. Olha ali, mano. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, porque eu fico indignado. Ainda mais jogando tudo disso aqui. Ó, se liga. Esse cara já era pra ter perdido a bola, porque o Belleran fecha ele e rouba a bola. Era pra roubar, né? Mas o jogo não queria que ele roubasse. Então, o que aconteceu? Um lance bizonho, onde o Belleran perde a bola sem querer. Ali, ó. Olha isso, mano. E o cara não cai. Fica com a bola. A bola passou por dentro do jogador. E ele sai de boas. E aí, a bola sobra pro outro jogador, que também era pra ter perdido a bola. Se liga. Esse lance bizonho também. Ó. A bola passa entre as pernas dos dois ali. Ele gira em cima do Rubem Dias. Uma facilidade. Ninguém cai. E aí, mano. Solta o pé. Sem chance pro Bono, né? Vem os caras pelo meio. Volante não existe no time, né? Toca ali. Boa. Aí saiu mal, né? Saiu mal. Deixou na cara do gol, cara. Ai, meu Deus, City. Não vai me dizer que vocês vão entregar o jogo. Tava 3x0. Já tá 3x2. Mais um lance bizonho. Olha isso, mano. Maquê tocando a bola ali no meio da zaga. Cara, inacreditável, né? Já vem a marcação aqui. Vamos levar a bola que a gente tá bem nessa partida. Quem sabe a gente consiga fazer mais um gol e deixar mais tranquilo, né? Bora, Belihano. Cuidado. Não vai perder a bola. Olha isso, cara. A gente vai tomar o gol. Eles vão empatar esse jogo. Tá com o cara. Tá com o cara que eles vão empatar esse jogo. Mais uma bola boba perdida ali. Lá vem o Camisa 9. Tocou boa. Isso. Escapamos bem. Passou o Rodrigo. Colão pro Rodrigo. Tem o Belihano. O que ele vai fazer? O Rodrigo. Tocou atrás. Ai, mano. Não erra essa bola, time. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Já toquei no Haaland. Ele pode ir pro gol. Ele vai pro gol. Ele não. Ele segura. Tem a chance. Bateu. Mal. Mal, mano. Final de jogo. Tava 3x0. Terminou 3x2. Quase que o City entregou tudo. A gente sai com nota 10, né? O cara dá uma assistência e faz dois gols. Ajuda demais o time. Mas o time não se ajuda. Impressionante. Bom, e olha o seguinte. Depois dessa partida que a gente venceu. O time descansou finalmente duas semanas. Então o time deu uma revigorada forte. Tava precisando. Porque se liga ali os últimos jogos. É um atrás do outro, tá? Se a gente puxar aqui, ó. Fez passado. A gente teve uma semana de descanso só. E foi um jogo atrás do outro. Então essa semaninha que a gente descansou. Foram duas semanas praticamente. Foi ótima. E vários jogadores foram convocados pra seleção. Foi data FIFA, né? Por isso. E tem gente que pergunta. Cadê a convocação pra seleção brasileira? Manos, não tem. Não tem seleção brasileira. No FIFA passado, no 23, né? Já não tinha seleção pra você escolher. Tirando o modo Copa do Mundo, tá? Falando do jogo em si. Mas quando você ia pro modo carreira. Tinha seleção brasileira lá. Você era convocada e tal. Poderia controlar com o treinador. Agora aqui no IFC não tem a seleção brasileira. Nem no jogo rápido. Nem no modo carreira. Então infelizmente. Não vai dar pra gente ir pra seleção. Eu tô jogando no Play 5. Eu não consigo editar isso. Se eu tivesse feito meu save no PC. Com o mod eu conseguiria mudar a nacionalidade. Mas infelizmente eu comecei no Play 5, cara. Então a gente vai ficar sem seleção nessa série. O que é triste. Ou eu posso me aposentar e virar treinador no futuro de alguma seleção. Aí dá pra sonhar. Seria uma Copa do Mundo pelo menos pro Lucas como treinador. Olhando aqui o nosso contrato, né? A gente tá bem encaminhado. Só cruzamentos certos que a gente tem que dar uma olhada com carinho ali. Pra conseguir o mínimo possível pelo menos. Mas eu acho que até o final da temporada a gente vai conseguir. E agora a partida contra o Sheffield United. E olha só. O time inteirinho descansado. De Paul volta pro time titular. Graças. E a zaga vem firme também. A melhor zaga possível do time. Vem o Foden titular. Vamos lá pro jogo. Os caras vão vindo, hein? Os caras vão vindo cruzamento. Aqui tirou. E o Mastocou bem, tá? A gente já saiu do jogador do camisa 6. Levou. Levou. Tenta por cima. Pegou o goleiro, mano. Foi uma cavadinha abusada demais. O Guardiola não gostou. Rapaz do céu. Vamos lá, escanteio. Cruzamento. Tira. Ajeitou aqui no cancelo. Tá valendo tudo isso aí. Pensei que tinha sido impedimento. Vamos puxar pelo meio. Não vai dar, não vai dar. Ai, perdi a bola. Voltou pra gente. Vem o Foden. Faz o cruzamento. A gente vai tentar. Tira a zaga. Boa bola, boa bola, boa bola. Boa bola. Tocou no Haaland. Vai o Haaland. Bateu. Bateu fraco. Nosso passo também já não foi tão bom, né? Foi quase na estica ali. O jogador chegou em encostar, eu acho. Escanteio. Cruzamento. Tentou o Haaland. Bola tá vivaça. Podia ter tentado ali, né? Boa bola, boa bola agora. A gente escapou. Deixou no chão. Vem o cruzamento. Nossa, chegou ali que nem um jato pra cortar. Mais um escanteio. Bola no Haaland. Tira a zaga. Quem vai tentar o cabeceio? Vai sobrar no Foden. Perdeu. Bora, City. Vamos fazer um gol no primeiro tempo. A gente tá amassando os caras. O que esse maluco vai fazer? Foi falta, mas o juiz... Nem deu falta, né? A gente consegue escapar. Levou. Bateu. Pegou o goleiro de novo. Kaiser vai fazendo uma partidaça. E aí cartão amarelo pro camisa 10. O juiz deu vantagem, então, naquele lance. Cara, não é possível que a gente não vai acertar um cruzamento. A gente sempre acerta. Vai no Haaland agora, não. Mano, a zaga dos caras tá bloqueando tudo. Que afasta o perigo. Depou sempre tocando. Caramba, conseguiu me evitar. Traz no elástico. Levou. Cruzou. Tira de novo. Rapaz do céu. Não é possível que não vai sair um gol. Tentou o cancelo. Chitou de qualquer forma. Rubem Dias toca nele. Escapamos. Cruzou lá do outro lado. Vai, Foden. Que isso, mano? Bizarro. Depou chutou. Caramba, a gente não conseguiu fazer gol. Pressão total do City o primeiro tempo inteiro. Bizarro. A gente vai tentar o chute. Colocadinho. Kaiser pega tudo, mano. O homem é impossível. Escanteio. Cobrado mais uma chance. Impressionante. A bola não entra. Pegou o Kaiser. Mano, o goleiro fez quantas defesas nesse primeiro tempo. Eu vou até olhar. Ele foi fuzilado de tudo quanto é jeito, mano. E muita bola na área. Os caras conseguem cortar tudo. Saudades do Ferran Torres, tá? O Foden não é bom na cabeça. Ele é baixinho. O Ferran Torres marcava muito gol de cabeça. Olha isso, mano. Sete finalizações contra nenhuma deles. Posto de bola foi um amasso. Simplesmente cinco defesas do goleiro. Absurdo, mano. É, já poderia estar uns 4x0 fácil se não fosse o Kaiser, tá? 3x0. Seria até um placar talvez mais possível. Vai. O goleiro deles pegou muito no segundo tempo. Agora a gente tem que cuidar, né? Porque se a gente perder esse jogo vai ser triste. Boa. Escapamos aqui. Deixamos no chão. Boa bola, hein? Depou. Com D. Ah, não. Com D. O que você vai fazer, cara? Tô com atrás. Depou. Ai, mano. Depou brigou. Cheguei roubando. Voltou pro Depou. Haaland. Vamos tentar um chute fora da área. Kaiser falhou. Gol. O Kaiser falhou. Depois de ter pego tudo e mais um pouco no meu primeiro tempo. É um bom gol de jogar do time, né? E aí ele foi que nem um bonecão de posto ali todo errado. Deixa eu ver se desviou. Desviou nada, mano. Ele encostou na bola ainda. Ficou nervoso. Finalmente a gente fura o bloqueio do Kaiser. Porque ele pegou no primeiro tempo. Agora ele não vai pegar no segundo. Já deu pra ver, né? O homem vai... Ih. Não. Não. Quase que a gente toma. Os caras chegando pelo meio. Tá só 1x0, gente. Não é pra parar de jogar, não. Ela tá pra continuar jogando. Olha isso. Cancelo vai... Ai, Cancelo caiu. Levanta. Ninguém marca. Só o Cancelo tentando. Boa, Cancelo. Rapaz do céu. Os caras estão com a bola ainda, mano. O time não conseguiu tirar. Vamos tomar o gol. Na trave. A gente já faz a finta aqui bonita. Pra cima do jogador. Já toca no Condé. Condé. Dividiu. Perdeu o Condé. Foi de freio de mão puxado o Condé, né, mano? Era pra sair correndo pra avançar com essa bola ali. Vai acabar. O City vence por 1x0. Um primeiro tempo muito forte do time. O segundo tempo fez um gol e depois parou de jogar. Quase tomou um empate, inclusive. Resultado bom por uns 3 pontos. Mas esse City aqui, cara... Olha, às vezes dá cada susto na torcida que eu vou te contar, hein. A gente foi o melhor da partida e ainda tiramos 9,7 de nota. É, rapaziada. Eu acho que eu vou gastar uma grana aqui e comprar uma mansão. 800 pontos de alma do time. É, eu vou comprar. Tem jeito. Vou comprar a mansãozinha e a gente ganha pontos em alma do time. E é a primeira vez que eu gasto, se não me engano, né? Gasto comprando alguma coisa. Então é isso. Eu até já comprei outras coisas na real, mas coisa cara foi a primeira. Temos uma mansão. Demorou um pouquinho, mas nossa mansão chegou. 6 milhões e meio de euros, tá? Caro pra caramba. Com isso a gente volta a ter 25% de alma do time. Caiu ali o Rebelde, que é ótimo, né? E aí eu posso voltar a ter aquela habilidade de veloz pra combar aqui com o pé de vento. E agora a gente tem Champions League. Lembrando que a gente teve um empate no último jogo, né? A gente tava até então invencível, só vencendo, mas a gente empatou. E agora a gente pega o Borussia, que é o segundo do grupo. E dando uma espiadinha aqui na artilharia, ó. Aquele jogador ali, ó. O tal do Chitio é o artilheiro, mas a gente tá atrás dele com 5 gols, tá? Essa rodada a gente pode virar artilheiro se a gente marcar gol. E olha que interessante, cara. O Rodrigo vai ser titular desse jogo na esquerda. Gostei, porque o Foden não tem jogado nada. Ó, os caras chegando com o Jota. Rabiou. Ai, sobrou duas, três. Ali Ederson pegou. E é bom ver o Ederson de volta, né? E ó, que o Ederson já sai bem. E saiu bem também por aqui, ó. Lucas e Rodrigo, hein? Duplinha brasileira. Allan, do outro lado, do outro lado. Isso. Lá vem o Condé. Segura. Tocou no Elmas, tentou o chute e não deu. Agora vem o Borussão aqui e tá bem na partida, hein? Rapaz do céu, olha a entregada. Voltou pra eles. O time vai entregando lá atrás. Jota. Tocou atrás. Isaac bateu, é gol. Zaga do City. Tá muito, muito, muito sono, né? Desde o episódio passado. O time vai tomando gols aí inacreditáveis, né? Isso aí o cara conseguiu chutar legal. Mas a jogada toda desde o início, né? Foi um erro. Individual que gerou isso. Escondeu a bola do cara aqui, hein? Escapamos de novo. Vai levando. Foi levando. Soltou o pé. Cobel pegou. Golaço. Ia ser, mano. Ia ser um golaço. Será que a gente acerta o cruzamento? Tá complicado ultimamente. Rapaz, parece que a nossa sorte saiu do... Olha lá do lado, ó. Boa bola. Faz Belleran. Além do ex, funciona, amigos. Que bola pro Belleran. Ele nem comemora, né? Ficou quietinho dentro do gol. Só pra dizer que não bugou. E o nosso cruzamento finalmente funciona. Pé na forma. É isso, cara. Impressionante. Não tava funcionando. Quando eu vi o Belleran correndo lá atrás, eu segurei bem o botão de cruzamento pra bola ir forte. E foi lá onde ele tava. O Belleran que... Cara, ele tem uma classificação geral de 91, né? Ou 92. Sei lá. É muito monstro. Mas ele pouco aparece no time do City, né? Porque os volantes são nerfados pela EA. Nerfados no sentido que eles não ajudam defensivamente. E aqui o Belleran que não aparece muito na frente também, né? Opa. Falta em vista. O Haaland ia correr pro gol. Os caras vão vindo de novo. Olha que perigo. Isaac bateu a gol. O jogo vai pegando fogo e o Borussia faz mais um. Camisa 10 vai destruindo. 2x1 pro Borussia. Vai, Haaland. Procurei o Haaland. Haaland segura. Devolveu. Já toquei no Condé. Vai pindo a tabelinha ali. Escapamos aqui. Deixamos o cara tontinho. Tentei dar uma deixadinha pro Haaland. Deu certo. Ai, ai, ai. Mano do céu. Quase rolou. Vamos lá. Vamos tentar aqui na arrancada, ó. Tentou o elástico. Vai tentar de fora da área. Tentando golaços. Se faz, seria épico. Cara, o Isaac vai destruindo o Rubem Dias e o Ake por enquanto. Impressionante. Tá jogando muito o tacante. Olha o Isaac de novo, hein. O gol errou. Saiu mal demais. Vai. Rodrigo. Cortou primeiro. Cadê o Haaland, mano? Cadê o Haaland? Impressionante. Se posiciona muito mal. Haaland. Vai. Não deu. Olha o Haaland. Fala dele. Boa bola. A gente conseguiu escapar. Nem tanto. Quase conseguimos escapar. Boa bola pro Haaland. Ele segura. Protege no corpo. E quando o Elmazel, o Elmazel errou. Olha o cruzamento. 3x1. Com isso, Borussia vai levando e praticamente acaba com o City nessa partida, né. O time do City não faz uma boa partida. Não consegue jogar bem contra o Borussia. E os caras abrem dois gols de diferença. Agora já era. Que bola no meio. O Rubem Dias dormiu no ponto. Os caras vão fazer quatro. Quer ver? Lá vem o Borussia. Isaac bateu mal. O Borussia não para. E o City tá louco pra tomar mais um gol. É o último lance do jogo. Cara, só chuta a bola pra fora. Sei lá. Dá um carrinho aí. O juiz vai acabar o jogo, mano. Lá vem os caras. A gente vai tomar mais um. Quase. O Condé tirou. Só estoura a bola. Tira com vontade, filho. Acabou. É mais uma derrota do City. O City que vem perdendo os jogos. Tudo bem. Borussia Dortmund lá. É complicado, né. Mas a gente tá vendo aí uma queda de produção do City, cara. Vem jogando muito mal. Principalmente defensivamente. E, claro, sumiço do Haaland. Que não aparece nos jogos. O Foden não jogou hoje. Mas o ponto esquerdo do Rodrigo também não aparece. Parece que a tática do City não tá encaixando, mano. Olha. A gente jogou no Chelsea, no Barça. E agora no City. Eu acho que é o pior time assim que joga. Tipo, mostra menos futebol. Algumas partidas joga bem. Mas outras partidas não joga nada. E agora já vem aqui, ó. Mal desempenho do treinador. Será que a gente fala do treinador? Guardiola, né. Criaria um atrito ali bem interessante. O time que não tá jogando nada. Mas eu vou botar aqui. Passe um tempo com o professor. Só pra gente não brigar. Mas, ó. Já dá pra ver que a nossa relação com o Guardiola não é das melhores não, hein. Inclusive tá ali, ó. O treinador está na corda bamba. Fica ligado não, Guardiola. Já temos aí uma tretinha. Minim tretinha com o Guardiola. E agora a gente volta a jogar aqui pela Premier League. A gente tá na segunda posição. O Arsenal continua em primeiro com 34 pontos. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui na artilharia da Premier. A gente tem 11 gols ao artilheiro junto com o Haaland. 13 partidas, 11 gols pra cada. Aí você vê, né. O Haaland marcando um caminhão de gols mesmo não fazendo partidas boas, né. Se ele estivesse jogando normal, como o Jackson jogava no Chelsea. Ia ser outra pegada. Eu vou fazer um negócio, rapaziada. Vocês estão ligados que eu tô jogando no Ultimate. O Ultimate tava funcionando legal. Mas eu acho que depois da última atualização, tô sentindo muito estranho o jogo. Tá muito ruim. Não tô falando que tá mais difícil ou mais fácil. Vocês estão vendo que às vezes a CPU ali é pra fazer gol. Faz aqueles gols de jeito... Mano, bizarríssimos. Então eu vou voltar uma dificuldade pra ver como que vai ser. Se ficar muito fácil, tipo assim, nossa, tá muito absurdo de fácil. Aí a gente volta e joga no Ultimate. Mas vamos ver. Vamos fazer um teste, né. Não custa nada testar. A EA sempre atualiza o jogo e sempre acaba mudando alguma coisa aqui no final das contas. Então a gente tem que sempre achar a melhor maneira pra gente jogar. Pra ficar mais divertido, né. Depois de cada atualização. Então vamos testar agora no lendário. Mas o Newcastle vai vindo com a bola aí. O City marcando. Os caras tabelando. Boa. Sobrou pra eles. Primeiro corte de defesa que a bola volta pra ele o tempo todo. Acontece isso, né. Nossa, a zaga entrega muita bola. Os caras vêm passando. Olha que tabela linda. Conseguiu bloquear. Bem Rubem Dias. Vem de jogadinha curta. Por enquanto só dá Newcastle. O City marcando. Opa, deu uma vacilada ali. Ficou com a bola ainda. Boa roubada. Vambora, vambora. Tem um Ralan ali, ó. Bola pra ele. Tá bem com o Ralan participando mais do jogo já. Vai, vou usar bem os jogadores pra ver. Se eles se comportam melhor. Passei errado também, né. Antigos companheiros, Caioca. Lá vem o City. Ralan. Willis. Ralan. Quase, quase, quase. Uma marcação. A gente tenta sair aqui bonito. Escapou. Vamos tentar um cruzamento procurando o Ralan. Bateu na dividida com o goleiro. A gente já tem um Ralan mais atuante, né. Impressionante. O mais canteio. Cruzamento na mão do goleiro. Tabela linda do Newcastle. Os caras vão... Olha que tabelaça linda. Bateu. Pegou o bolo. Voltou pra eles. É gol. Gol do Newcastle. Bom, pelo menos a jogada foi trabalhada. Não foi aqueles lances bizarros que a bola vai batendo, passando por dentro do jogador. Jogador esbarrando, ninguém caindo. Eles tabelaram lindamente. Aí o Bono fez um milagre. E a bola voltou pro camisa 15. 1 a 0 pro Newcastle. E o City vai confirmando a má fase, né. Mais uma vez tomando um gol, saindo atrás aqui no placar. Soltou no Lucas. Conseguiu escapar. Procurou o Ralan. Tira a defesa. Vai passar aqui. Boa bola. Vem o time. A gente segura a bola. Toca no Grealish. Ele toca no... É um as, bateu em cima do Botman. Cara, que bola, velho. Lá vem eles com o Álvares. Vai fazer. Bateu. 2 a 0 pro Newcastle. O City perdendo mais um jogo em casa. Vamos lá. Vamos tentar puxar na individual mesmo. Tem alguém comigo pra tabelar, pelo menos, né. Isso. Mas pra dar, a gente tenta jogar na individual. Vamos tentar. Já chutou colocado, pô. Me pegou. Escanteio. Cruzamento firme. Rala! Testou firme pra fazer. Foi lá no segundo andar e cabeceou no cantinho. A gente deu uma... Mexidinha ali no cabelo, né. Só pra... Ajeitar o cruzamento. Por isso que saiu perfeito. E aí o Ralan também fez um trabalhaço. No meio de dois zagueiros ali. Consegue cabecear bem demais, ó. Sem chance pro goleiro. Vamos lá. O City não faz um jogo bom. Mas a gente tem a chance. Tá 2x1. Dá pra sonhar com o empate. Olha o Álvares bateu. Bom, que paulado. Tirei ali estranho, mas deu certo. Cara, será que a gente consegue puxar o contra-ataque? A gente tá cansado já, né. Tem no meio aqui. Não sei quem é esse cara aí. Ele forçou um passe. Rodrigo. Olha o City. Ai, não. Vai, vai, vai. Ralan. Se pôr contra, mano. Que doideira. O time deles errou. A gente tá morto. Vai, Fulden. Cuidado. Vai acabar o jogo. Se tu demorar... Escapamos do primeiro. A gente leva. O maluco tá marcando bem demais. Fulden. Ralan. Traz pro meio. Vai tentar colocar. Não pegou o goleiro. Calma, Rodrigo. Calma, calma, calma. Meu pai. Tentou chutar. Calma. Ai, Juizão acabou. Juizão acabou. 2x1. O City foi valente, pelo menos, né. Não desistiu da partida, como fez em outros jogos, que não conseguia criar nada. Eu acho que na dificuldade lendária ficou mais legal. O Newcastle mereceu a vitória e não teve aqueles gols bizonhos absurricos. Absurdo que a gente tava tomando, pelo menos. Pelo menos isso. Foi um jogo mais jogado mesmo. E a gente sai com a nota alta, 8.9. Mas o melhor da partida foi o Álvares, né. Julian Álvares, simplesmente ex-City, né. Fazendo valer a lei do ex. Mas é pra confirmar, realmente, a má fase do City, cara. Impressionante. O time engata mais duas derrotas seguidas, né. A gente vai olhar o calendário aqui, ó. A gente vinha voando, né. Daí a gente teve a derrota contra o Leeds, 3x0. Aí, vencemos na Copa. Beleza, o Derby County, time fraco. Aí, pegamos o Aston Villa. Tomamos de 3x1. Empatamos com o Red Bull Salzburg. Voltamos a vencer por 3x2. O Overhampton. Tava ganhando 3x0. Quase entregamos o jogo. Depois, o Sheffield United. A gente massacrou o primeiro tempo. Não conseguimos fazer o gol. Ganhamos só de 1x0. Quase entregamos o empate. Aí, tomamos de 3x1 pro Borussia. E agora, perdemos de 2x1 pro Newcastle. É uma fase, realmente, horrível do Guardiola. A gente ganhou 4 pontinhos de habilidade, mas a gente vai usar isso no próximo vídeo. Então, fiquem ligados aí. E vamos olhar aqui. A gente cai pra terceira posição com 31 pontos. E o Aston continua disparando. Apesar da má fase do time, a fase do Lucas com a camisa do City é absurda. Em números, tá? Nota média de 9.46. A nossa melhor nota média, por enquanto, em todos os times. Claro que tem uma temporada inteira pra jogar ainda. Mas, por enquanto, a gente vai voando. E gols e assistências também. Gente, só pra vocês terem uma ideia, 22 jogos, 20 gols e 16 assistências. O Haaland também vem voando em gols. Apesar de estar jogando muito abaixo do que pode. Esse jogo contra o Newcastle, eu acho que, por conta da dificuldade, o teammate buga o time, cara. Pelo menos o City. É o que eu tenho notado, rapaziada. Vamos jogar mais no lendário pra ter uma opinião melhor. Mas o ultimate, volantes não funcionam. O ataque não funciona. É só o teu jogador meio que funciona sozinho. O outro time fica tabelando a bola o jogo todo, tá? O Haaland fica completamente desaparecido. Ele tem 18 gols que a gente faz o máximo possível de cruzar e tocar a bola pra ele, pra ele fazer gol. Mas ele é meio que sumido do jogo, né? O ponto esquerda mesmo nem se fala. No lendário, eu já achei o time mais participativo. Gostei mais. Então, vamos ver como que vai ser isso, tá? Vamos continuar no lendário pra ter uma opinião melhor, como eu falei. E vamos ver se o time aparece mais. Principalmente Haaland e Bellingham, que estão um pouco sumidos. E eles podem mais, né? São jogadores incríveis. É isso. Tá complicado. O Guardiola tá na corda bamba. A gente já teve uma tretinha com ele. Vamos ver o que rola. Tamo junto. E até mais.